Ó, dois funcionários públicos foram indiciados por cobrarem ilegalmente aluguéis em feiras de Goiânia. Já pensou? A turma vai lá, tá lá trabalhando com a banquinha e aí passava funcionário público cobrando aluguel. Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente. Muito bom dia pra você, Pathy. Como é que isso acontecia, hein? Oi, Manu. Bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa, o que é completamente ilegal, né? Por isso, eles estão sendo investigados. Esse inquérito foi aberto em 2019 e agora a polícia dá essa resposta aí à sociedade, né? Eu converso sobre esse assunto aqui com o delegado Caio Menezes, que é da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, a DERCAP. Bom dia, delegado. Bom dia, Patrícia. Explica melhor pra gente como que vocês chegaram até essas pessoas, como que elas agiam. Explica tudinho pra gente, por favor. O que aconteceu é o seguinte, a gente teve um compartilhamento de informações aí através da própria corrigidoria da Prefeitura, né? Do órgão público, porque alguns feirantes estavam reclamando que estavam sofrendo essa cobrança e não estavam, inclusive, dando conta pra continuar sua atividade. A partir daí, então, a gente iniciou investigações porque achou-se estranho que não existe cobrança, né? A autorização, ela é gratuita, personalíssima, segundo o decreto municipal que regulamenta essas feiras. Quando a gente partiu para as investigações em si, tivemos a surpresa de que algumas pessoas que faziam essa cobrança, que são os dois indiciados, eram os próprios servidores públicos, municipais, são supervisores da feira, que deveriam, na verdade, coibir esse tipo de conduta. Eles se aproveitavam desse cargo, dessa função, inclusive concursados, né? Exatamente. É a facilidade que dava, porque o controle que se tem ali, né? Eles faziam as chamadas, verificavam quais bancas estavam sendo utilizadas, quais não. Então, quando a banca, ela vagava, eles tinham que, por obrigação, levar ao conhecimento da Prefeitura para que o próximo da lista fosse chamado. Como não fazia isso, ele manipulava, se apropriava daquelas bancas e aí passava a cobrar por dia de utilização de cada feirante. E são servidores antigos, eles podem ter agido há mais tempo, outras pessoas podem estar envolvidas, essa investigação, ela cabe um desdobramento? É, possivelmente vai caber um desdobramento nessa investigação, sim. A gente, nesse inquérito, nós temos, né, sempre cumprindo os prazos, tentando cumprir os prazos legais, nós temos que encerrar, mas é isso. Encerrando esses, foram dois indiciados, pode ser que ocorram outros indiciamentos. Eles serão indiciados por quais crimes? Corrupção passiva, os dois, é, corrupção passiva e um deles por lavagem de dinheiro, porque recebia esses valores por intermédio de outras pessoas na conta de terceiros, para que não tivesse qualquer tipo de, para tentar mascarar ali, né, aquela operação. Ele, inclusive, usava um nome falso e era apenas um que agia assim? Não, todos, os dois usavam nomes falsos, né, se apresentavam com outros nomes, utilizavam celulares, né, que a gente conseguiu chegar e rastrear, para identificar que eram os celulares deles e as contas também, um deles utilizava outras contas bancárias para receber, de familiares, né. O inquérito já foi remetido à justiça? Qual o processo que está? O inquérito foi remetido à justiça, agora aguarda a análise do Ministério Público para saber, né, se denuncia, de acordo com as provas que estão carregadas ali nos autos. Eles são concursados, né, podem chegar a ser exonerados, sei que já não cabe mais à polícia essa parte, mas podem chegar a ser exonerados. Isso, possivelmente, nós já fizemos a notificação à Prefeitura, o Judiciário também irá assim fazê-lo e aí vai ocorrer um processo administrativo disciplinar. Tá certo, olha, a gente tem a nota da CDTEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, né, a CDEC, perdão, respondendo sobre essas denúncias, a Secretaria diz que aguarda a conclusão do processo legal pelas autoridades competentes, que está inteira à disposição aí para colaborar com essa investigação e que vai ser aberto também um procedimento interno para as punições cabíveis se ficarem comprovadas ali essas práticas criminosas. Manu, eu agradeço aqui já a participação do delegado Caio Menezes e, claro, com certeza a polícia vai continuar de olho atento. Manu, inclusive, tem uma pergunta do estúdio, viu, delegado? Pode fazer, Manu. Isso, Paty, não sei se o delegado me ouve, desde já quero agradecer a ele pela participação, bom dia. Delegado, é só porque, assim, às vezes tem outras pessoas também que foram vítimas desses servidores e pode ser que há outro caso parecido, alguma outra pessoa também pode passar por uma situação parecida, está se sentindo coagida ou está, por exemplo, sendo cobrada por um servidor público de algo que ela acredita que seja ilegal. A providência a tomar é fazer a denúncia à polícia? Perfeito, Manuela, bom dia. É, não, a expectativa, inclusive, de vir noticiar o fato é exatamente que isso ocorra, né? A gente acha que isso não para por aqui, não é um fato solado, infelizmente, e a polícia, ela está atrás exatamente de novos fatos, novas denúncias. Então, pode ir sim a própria DERCAP, né? Ela vai estar lá no canal de atendimento, a própria DERCAP solicitar, fazer a denúncia, que os procedimentos irão ocorrer normalmente. Maravilha, delegado. Obrigada, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, realmente, quando tem ali um caso, tem uma outra pontinha ali, né? Obrigada, viu, delegado, pela participação. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Pathy, obrigada pelas informações.